Bom, vamos lá, o Ítalo está, Júlia, estou fazendo a chamada, alunos, Ítalo, estou aqui, Júlia, Júlia? Oi, Júlia, você está, Júlia, presente, né? Caio Conchon? Caio? Pessoal, se não responder, eu vou colocar a falta. Luiz? Duda? Só um pouquinho aqui, vamos ver os recadinhos de vocês aqui. Estão sem microfone? Senhora, eles estão mandando a presença no esponte, não, no mensagem ali. Sim, eu vi, eu vi, mas assim... A Duda e a Luz responderam. Estão sem microfone? Provavelmente. Rafael? Oi. Eloá? Presente. Caio e Luan? Bom, os demais aí, acho que não estão me ouvindo. Tá, deixa eu ver aqui. O Caio e Luan também respondeu pelo... É, não, eu ouvi. Pela mensagem. Caio e Luan, tá, tá, tá. Aí estão faltando aí os demais, depois eu anoto, porque de repente é um depois, né? Eu vou compartilhar a tela do positivo para o assunto de hoje. Período composto por coordenação ou por subordinação. Tudo bem? Estão visualizando? Sim. Sim. Então, alunos, este assunto é um assunto um tanto complicadinho. Portanto, prestem bastante atenção, perguntem, tá, para que não fiquem... Não fiquem nenhuma dúvida aí, tá? O período composto por coordenação é o período que você terá orações que são independentes. O que é isso? Uma oração não vai necessitar da outra para ter sentido completo. Bom, já o período composto por subordinação é aquele período em que eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Ou seja, a oração principal, ela sempre vai depender da subordinada para que haja sentido uma completa a outra. Então, diferentemente da coordenação, que não há necessidade de uma outra oração, cada uma tem a sua... O seu sentido completo, a subordinação necessita. Beleza? Vamos ver, então, passo a passo aqui e vocês vão me perguntando caso não tenham compreendido. Um período, ele pode ser simples, que é o caso que nós vimos ontem, né? Simples quando ele é formado por apenas uma oração. Então, exemplo, fecha a torneira. Eu tenho somente um verbo, portanto, eu tenho somente uma oração, ok? Se eu tenho somente uma oração, o meu período sempre será um período simples. Se eu tenho um período composto, porque eu tenho mais de uma oração, tá? Constituído por mais de uma oração. Aí o período pode ser formado, daqui a pouquinho eu já vejo para vocês isso. Vamos ver os exemplinhos aqui. Um exemplo, na verdade. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Poxa, vida, é muito importante isso mesmo, né? Você não estará desperdiçando aí água que realmente está quase em falta aí já. Em alguma cidade, sim, né? Feche a torneira, feche, um verbo. Escova, outro verbo. Então, eu tenho aqui duas orações. E esse período, ele é um período composto, tá bom? Então, eu conto meus verbos e eu saberei se o meu período é simples ou composto. Vejamos aqui. Composto, constituído por mais de uma oração. O período composto pode ser formado por... Agora vamos ver o que eu havia dito aí no começo. Por coordenação e por subordinação. Então, quando o período é formado por coordenação, significa que as minhas orações aí, elas são independentes. O que é isso? Sintaticamente. O que ocorre? Ela tem sujeito, ela tem verbo, ela não tem nenhuma necessidade de mais nada. Então, elas são completas. Na subordinação, eu já não tenho isso. Na subordinação, como eu já adiantei, são orações que dependem uma da outra no seu sentido para completar, tá? Elas não têm sentido completo. E sim, a dependência entre elas, tá? Vamos ver aqui nos exemplos que temos na apostila. Bom, por coordenação, olha, por coordenação, descemos aqui, Evite banhos demorados e feche a torneira. Veja bem. Por que que nós falamos que elas são independentes, não têm a dependência uma da outra? Por que se eu colocar aqui, ó? Bom, esse aqui é um período, né? Período composto. Eu tenho duas orações, certo? Evite banhos demorados e feche a torneira. Este E é uma conjunção e está ligando um período ao outro. Portanto, períodos completos. Essas orações, elas não têm dependência uma da outra. Vamos ver o porquê que isso acontece. Por que que não tem? Evite banhos demorados. Quem é que evite banhos demorados? Pode ser ele ou ela. Então, eu tenho um sujeito aqui, tá? E feche a torneira. Quem fecha a torneira? Ele ou ela. Então, veja, eu tenho um sujeito ele, né? Evite banho demorado. Você deve evitar banho demorado, também dá pra mudar, né? Mas aqui, o que que acontece? Eu não necessito de complementos, porque elas já estão completas, ó. Evite banho demorado. Ele ou ela, né? Deve evitar ou você. Feche a torneira. Todas com os seus sentidos completinhos. Vamos ver o caso da subordinação. A oração subordinada, olha aqui, verifique. Se eu colocar aqui, tem uma oração, tá? Aqui eu tenho outra oração, porque eu tenho o verbo aqui, o a do verbo haver. Então, eu tenho duas orações. Período composto. Só que é por subordinação. Se eu separar aqui e dizer, né? E pra vocês aí que eu tenho uma oração aqui. Eu tenho uma oração. Verifique. Vocês vão ficar pensando assim, mas o que que é pra verificar? Verificar o quê? Já vem a pergunta. E, necessariamente, eu tenho aqui, então, a subordinação. Que vai fazer o quê? Completar essa oração aqui, que é a principal. Verifique. Verifique o quê? Se há vazamento em seu imóvel. Então, esse período aqui, desculpa, essa oração, não período. Essa oração completa o verifique. Tá bom? A oração subordinada, se há vazamentos em seu imóvel, é o complemento verbal do objeto direto. Lembra quando estudamos transitividade verbal? Então, é pra agora darmos continuidade nesse assunto. Então, o que que acontece? Verifique. Verifique o quê? Traz o complemento aqui. Então, ela traz, com sentido ainda, de objeto direto. Tá? Mais pra frente, vamos classificar essas orações. Qual o nome ela recebe, né? Ou quais nomes. Bom, agora, vou voltar aqui, e vamos resolver as questões, porque... É, somente... Agora, somente questão mesmo. Não há necessidade de ficarmos com a tela. Bom, voltando... Nós vamos para as questões agora, tá? Continuando, nós temos atividades da página 21 aí. Continuando aí na resolução dos exercícios. Tá bom? Na letra A, diz assim, Primeiro, leio o anúncio, né? Leio o anúncio a seguir. Todo cachorro merece um lar feliz. Ok, merece mesmo. A letra A. O período, todo cachorro merece um lar feliz, pode ser classificado como? Um período. Todo cachorro merece. Merece só este verbo, aparece aí. Então, nós temos um período simples, tá? Apenas um verbo. E se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Então, o meu período é simples por isso. A, B. Justifica a sua resposta. É um período simples. Por quê? Por que que é um período simples? Como que você justificaria este período aí? Aluno, alguém para dizer para mim. Por que que ele é simples? Eu já falei, né? Como que nós podemos registrar aí, então? Ele é um período simples, porque contém apenas um verbo. Entre aspas, coloque que verbo é este? O merece. Logo, vírgula. Temos apenas uma oração. Letra C. Oh, perdão. Desculpa. Se querem que eu repita? Conseguiram registrar? Conseguiram registrar a justificativa? Sim. Beleza. Então, ele é um período simples aí, porque temos apenas uma oração, né? Temos apenas um verbo e, consequentemente, uma oração. Letra C. No período analisado, qual é a função sintática da expressão um lar feliz? Ele é sujeito? Na oração? Todo cachorro merece. Merece o quê? Um lar feliz. Esse um lar feliz, ele não é sujeito. Ele não é predicado. Porque se fosse predicado, precisaria necessariamente um verbo estar ali. Merece um lar feliz. Aí seria predicado. Então, dentro do predicado, fica também a forma verbal, que não é o caso ali. É só um lar feliz. Ele complementa o verbo objeto direto? Complementa o verbo através de um objeto indireto? Ou ainda é uma oração subordinada? Ele é o objeto direto. Vamos ver o porquê. Então, aí, a terceira opção, assinarem, ó, todo cachorro merece. Se eu disser isso para vocês, todo cachorro merece, vem a pergunta, merece o quê? Se eu tenho essa pergunta, merece o quê? É sempre um complemento verbal, ou seja, objeto direto, tá? Assinarem a terceira opção, objeto direto aí da oração. A questão de número dois, assinarem os termos que podem completar o verbo merecer, mantendo a chamada do anúncio como um período simples. Quais aí opções eu poderia assinalar que ainda será mantido aí como um período simples? Eu posso assinalar todo cachorro merece amor? Professora? Oi? Eu acho que é a segunda. Abrigo, proteção e carinho. Sim, não, é... Também, mas vamos ver. Assinarem os termos, tá? Os termos. Então, assim, quais opções aí eu posso assinalar? Não só essa, tá? Essa daí é uma correta, sim, tá? Pode assinalar que sim. Então, olha, todo cachorro merece. Merece o quê? Amor, posso colocar? Sim, posso, que vai ser ainda o complemento do verbo como... Seria ainda um período simples, certo? Estão entendendo a questão? Ela é meio complicadinha, né? Para que continue sendo um período simples, quais opções eu posso assinalar? Se eu assinalar amor, a frase aí, a oração, continua sendo um período simples? Continua. Então, assinale amor. Se eu colocar todo cachorro merece abrigo, proteção e carinho, continua sendo simples o período? Sim, continua. Se eu colocar a terceira opção, todo cachorro merece que as leis o protejam de maus tratos, eu ainda continuo com o período simples? Eu ainda continuo com o período simples, alunos? Eu preciso ouvir vocês. O que é mesmo um período simples? Tem que ficar bem claro isso para vocês. O que é um período simples? O que é um período simples? Período simples é aquele período que apresenta apenas uma oração. Certo? Para ser oração, eu preciso necessariamente de verbo. Como é que eu sei quantos... Como é que eu identifico um período composto em um período simples? Pelo número de oração. Veja bem, se eu colocar a terceira opção, eu colocaria então mais um verbo ali, todo cachorro merece que as leis o protejam de maus tratos. Aí eu teria esse protejam que é um verbo também e sendo verbo eu teria então um período composto porque eu passaria a ter duas orações. Então, passaria a ter duas orações. Eu não posso assinalar isso, tá? A próxima opção, todo cachorro merece alimentação adequada. Pode ser. Não tem problema nenhum porque ali eu não vou ficar com outro verbo, né? Então, pode ser essa opção também. E agora? Todo cachorro merece uma família que o adote. eu teria mais um verbo, certo? Adotar é verbo. Então, eu não posso. Beleza? Então, as opções aí para assinalar. A primeira, a segunda e a última. Última não, penúltima. Tá bom? Ficou claro, alunos? Sim. A três. Crie complementos para o verbo merecer de moda construir períodos compostos por subordinação conforme o exemplo. Todo cachorro merece que seu dono o trate com respeito. E agora? Qual? Eu preciso ouvir aí alguns alunos falando para mim. Qual é outro qual outro exemplo eu posso criar? Todo cachorro merece trocar esse que seu dono o trate com respeito. Vocês vão fazer um outro exemplo. Tá? uma vida melhor? Como ficaria, então? Todo cachorro merece? Uma vida melhor. não, mas, ó, o exemplo que você tem no três, ó, crie complementos para o verbo merecer de moda construir períodos compostos por subordinação conforme o exemplo. Vamos ver o exemplo como isso aí? Todo cachorro, há três, tá, alunos? Todo cachorro aí em lilás, aí na fordinha lilás. Todo cachorro merece que seu dono o trate com respeito. Para ser período composto por subordinação conforme pede na oração no enunciado, você precisa criar orações aí, trocar por outro modelo, mas respeitando, um outro exemplo, mas respeitando o modelo que temos aí. Percebam, todo cachorro merece. Aí, depois desse merece, vem o quê? Certo? Vem esse quê aqui. Se eu disser que todo cachorro merece, essa oração não fica completa. Por isso que entra aqui a subordinação. Todo cachorro merece o quê? Que seu dono o trate com respeito. É para criarmos outro exemplo, mas neste molde aqui de subordinação. A letra A, todo cachorro merece. Merece? Todo cachorro merece. Vamos lá, eu vou ajudar vocês e vocês vão criar demais para eles sozinhos. A primeira, então, podemos fazer assim. Todo cachorro merece que. Olha o que que eu vou fazer. Repetem isso daí. Todo cachorro merece que. Todo cachorro merece que. Agora nós vamos completar com a subordinação. Merece que. Peguem agora o terceiro exemplo lá da 2. Que as leis, os protejam de maus-tratos. Você aí criou um novo período por subordinação aí, né? Um novo exemplo. E acrescentou aí ao verbo merecer o complemento. Certo? Todo cachorro merece que. As leis protejam ou protejam de maus-tratos. Mais um exemplo da B aí. Todo cachorro merece. Todo cachorro merece que sejam bem cuidados, por exemplo. Aí sim. Todo cachorro merece que seja bem cuidado. A4. assinale um X nos boxes que apresentam orações subordinadas em destaque. Quais aí do número 4 vocês acham que tem uma oração subordinada? lembrando que a subordinação ela não tem sentido completo, né? E a coordenação tem. Vamos ver aí o número 4 o segundo quadradinho. Entreguei a tarefa. Tudo bem? vocês entendem isso? Sim. Sim. E se eu disser fui embora? Também. Entreguei a tarefa e fui embora. Então, se eu disser entreguei a tarefa? Tem sentido. Fui embora também tem sentido. Por quê? Fui embora. Quem é que fui? Eu. Eu, sujeito. Fui, verbo, embora. Tá? Tá tudo completinho. Vamos pegar, então, agora, essa primeira aqui. Ela afirmou que concordava com a decisão. Se eu disser para vocês assim, ela afirmou. Tem sentido? Não. Sem contexto nenhum não tem sentido, né? Então, eu não posso dizer que isso aqui é uma oração. Né? Então, é para assinalar onde é que eu tenho orações subordinadas. Então, se eu disser ela afirmou para que tenha sentido, eu preciso desse complemento aqui, ó. Que concordava com a decisão. Então, aqui eu tenho o período composto por subordinação. Assinale. Porque vocês estão percebendo aí que está dividido. O que acontece? uma oração está negritada e a outra não. Vamos ver o terceiro agora. O terceiro quadradinho. Estou bastante, estudou bastante. Estudou bastante. Portanto, foi aprovado no concurso. Ele estudou bastante. Se eu disser assim, tem sentido. Portanto, foi aprovado no concurso. Também tem sentido. Portanto, ele foi aprovado no concurso. Então, aqui eu tenho o período composto por coordenação. A próxima. Confirmaram a última aí da quadra. Confirmaram que ele estaria aqui hoje. Confirmaram. Se eu disser confirmaram, alunos. Como assim? Confirmaram o quê? Que ele estaria hoje aqui. Aí sim, nós temos um outro período composto por subordinação. Percebam que sempre na subordinação, eu terei aí uma conjunção integrante. O quê? Esse quê aparece aí na subordinação. Dependendo da oração, se ela for subordinada ou substantiva, o C também. E aí veremos novas conjunções que introduzem as orações subordinadas. Então, como subordinação, aí vocês só têm esses dois períodos. O primeiro e o último assinarem. Os outros dois são coordenação. Cinco. Transforma os termos destacados nos períodos seguintes em orações subordinadas. Observe o exemplo. desejo o seu sucesso. Desejo que você tenha sucesso. Letra A. Pressentir sua chegada. Como que eu transformo esse período aí num período composto por subordinação? Pressentir sua chegada. Pressentir que você ou ainda ele chegaria. Percebam que na questão A. Pressente sua chegada. Eu não tenho período composto. Eu tenho período simples, né? Pressentir. Pressentir a sua chegada. Para ser subordinação, período composto por subordinação, eu preciso desenvolver, eu preciso colocar essa conjunção integrante aí e colocar aí num outro verbo. Então, pressentir que chegaria. Pressentir que você ou ele chegaria. A letra B. O sucesso do projeto depende do seu esforço. Como é que eu transformo esse período agora em composto? Por subordinação ainda, né? eu tenho período simples na letra B e eu preciso transformá-lo em um período composto por subordinação. O sucesso do projeto depende. Lembrando da regência nominal, quem depende, depende de alguém. Então, é necessário colocar esse de, essa preposição aí antes. O sucesso do projeto depende de que você se esforce. Estamos achando difícil? Não. Não, né? É, é um pouquinho assim, mas se você conseguir compreender aí de cara, né, fica mais fácil. A letra C. Lembrando que no nono ano a sequência disso aqui é bastante grande, tá? Letra C. Eu compreendo a importância do tema. Eu compreendo que o tema é importante. Pode repetir. Eu compreendo que o tema é importante. É. A próxima, a letra D. Em sua fala, o mestre destacou o comportamento exemplar dos alunos. Em sua fala, vírgula, o mestre destacou destacou o quê? que o comportamento dos alunos era exemplar. Pode repetir? Sim. Em sua fala, vírgula. o mestre destacou que o comportamento dos alunos era exemplar. próxima. Letra E. Anunciaram a sua saída. Como que fica agora no período composto essa daí, hein? Anunciaram a sua saída. Anunciaram que você chegaria. Anunciaram que você chegaria. o professor Oi. Pode repetir a B que eu não escutei. A B? É. B de bola, né? B ou B? A B. Tá. O sucesso do projeto depende de que você se esforce. tá. Continuando agora, então, a questão de número 6. Leia as orações a seguir e faça o que se pede. Sônia saiu de casa cedo e foi às compras. Letra B. Roberta afirmou que estaria aqui às 20 horas. A C. O médico disse que me atenderia pela manhã. As orações em destaque são coordenadas ou subordinadas? Explique o seu raciocínio. Bom, agora eu vou dar um tempinho e vocês vão analisar essas questões e vão me responder aí. Eu aguardo. diante do que vimos até então. São coordenadas ou subordinadas? Eu posso colocar tipo vamos supor só um exemplo vamos supor não tem D vou colocar o exemplo como D a D é coordenadas pode colocar assim ou tem que ser tipo as três são tal tal? Não, não você vai analisar e vai responder cada um e não você pode colocar dessa forma se elas por exemplo tem duas que são tal coisa e uma que não é a outra é outra coisa pode ser a pergunta é elas são coordenadas ou subordinadas as orações em destaque tá? Conseguiu entender? necessariamente elas não precisam ser vinguais tá? eu acho assim não sei o que que apareceu aqui que na pergunta só existe um tipo não é? não dá entender isso mas não é bem isso que tá sabe eu acho que é mais assim tem uma pegadinha na questão pra mim porque basta eu responder são coordenadas ou subordinadas a pergunta está assim pra mim está assim mas não é a resposta desta forma tá? E aí E assim ficou pronto. Prontinho? Alguém para responder? O que vocês encontraram aí? Eu estou acabando já. Ah, tá. Tranquilo, Rafael. Tchau. E aí E aí E aí E aí Pronto? Pronto. Como que você respondeu, Rafael? Eu coloquei que a A é coordenada, pois se separaram as orações, as duas vão ter um sentido e a B e a C são subordinadas. Se você separar, tirar o que estaria aqui às 20 horas e que me atendia pela manhã... Peraí, Roberto afirmou. Afirmou o quê? Não dá pra entender nada. O médico disse. Disse o quê? Parabéns, Rafael. Exatamente isso. Por isso, agora eu consigo falar. Por isso que não bastava responder, né? As orações são coordenadas ou são subordinadas, né? Poderia colocar que são coordenadas. Estaria errado, porque nem todas são. Então, achei meio assim. Mas é meio que uma pegadinha pra ver se o aluno tá atento, né? Entendi a questão. É... Alguém mais conseguiu perceber isso? Que a primeira era coordenada e as outras duas subordinadas? Que já é um grande avanço se você conseguiu compreender aí... Na verdade, enxergar, né? Se você conseguiu enxergar que nem todas eram coordenadas e nem todas eram subordinadas. Bom? Ótimo. É... Mas alguém gostaria de responder? Ó... Então, pra aqueles alunos ou pra quem não conseguiu responder, coloque assim. Na primeira oração, a oração A, vou colocar assim, a oração A, trata-se de uma oração coordenada. Na oração A, temos, ou, da forma que vocês acharem melhor, temos uma oração coordenada. As letras B e C são orações subordinadas. As letras B e C são orações coordenadas, pois dependem sintáticamente da outra. Ok? Conseguiram responder aí? Permito. Quando eu tiver subordinação, eu tenho dependência de oração. Uma da outra. Quando eu tiver coordenação, independência. Sete. Transformem. Transformem, agora, os períodos compostos em simples. Muito fácil. Eu sabia que João era esperto. Eu sabia da esperteza de João. Então, a letra A, o advogado queria que o réu fosse absolvido. O advogado queria que o réu fosse absolvido. Bom, lembrando que na letra A, eu tenho o período composto, né, por subordinação. E a proposta da questão é que eu deixe em período simples. Então, vamos ver como ficaria essa A aí. O advogado queria a absolvição do réu. Percebam que o verbo fosse absolvido ali, ele transforma ali numa... Num substantivo, tá? De verbo, ele passa a ser substantivo. Letra B. Letra B. Desejamos que você vença. Desejamos que você vença. Como ficaria? Desejamos que você vença. Vamos transformar aí. Desejamos a sua vitória. Tá? Período simples aí. Já estamos finalizando. É só até esse exercício aqui e pronto, tá, alunos? Eu sei que tá aí um bom tempo resolvendo, né? Cansa. Vamos lá. Letra C. O médico percebeu que o paciente estava melhor. O médico percebeu a melhora do paciente. Letra D. Notei que você estava preocupado. Notei a sua preocupação. Confirmamos que iríamos ao evento. Confirmamos a nossa ida ao evento. Precisa que eu repita alguma? Por mim, não. Ok. Bom, alunos, eu deixei no roteiro até a página... Página 24, tá? Então, aí, vocês deverão continuar até 24, porque teremos mais uma aula aí pelo nosso horário, tá? E também algumas páginas da apostila, tá? Está tudo aí no roteiro, beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Então, alunos, vou finalizar aqui, só um pouquinho, vou finalizar a aula, para dar a gravação. E desejo a vocês um bom dia e até a próxima aula, tá? Tchau. Tchau.